Vamos tentar calcular 6 vezes 37. Vou mostrar-vos uma forma de o fazer. Em futuros vídeos, poderei ensinar-vos outras formas. E vamos ver por que funcionam. O que gosto de fazer é aquilo que se costuma chamar método tradicional. Pegamos num número maior. Não importa que multipliquemos 6 por 37 ou 37 por 6, ambas as expressões têm o mesmo valor. 6 vezes 37 é o mesmo que 37 vezes 6. Eu gosto de pegar no número maior e pô-lo em cima. Escrevo 37 e depois o número menor, que é 6. Fica embaixo e alinhado na casa certa. Como só tem um algarismo, fica na casa das unidades, claro. Então, podemos escrever o 6 aqui e escrever o sinal de multiplicação aqui. Esta é apenas outra forma de expressar 37 vezes 6, que é o mesmo que 6 vezes 37. Agora, pegamos na casa do número menor. Aqui, temos apenas uma casa, ocupada pelo número 6, e multiplicamos esse número por cada um dos algarismos do número maior. Começamos por multiplicar 6 vezes 7. Primeiro, multiplicamos 6 vezes 7. Se se lembrarem da tabuada, saberão que 6 vezes 7 é igual a 42. Segundo o método tradicional, não escrevemos 42 aqui. Escrevemos apenas 2 de 42 na casa das unidades. Escrevemos este 2 aqui e transportamos o 4 de 42 para a casa das dezenas. Agora, temos de calcular 6 vezes 3. Quanto é 6 vezes 3? Mais uma vez, segundo a tabuada, 6 vezes 3 é 18. Mas não podemos escrever apenas 18 aqui. Ainda temos este 4. 6 vezes 3 é 18. Mas temos de adicionar o 4. 6 vezes 3 é 18. Mais 4 dá 22. 22. Calculamos 6 vezes 3 e depois adicionamos 4. E é assim que chegamos ao resultado. 222. E é assim que chegamos ao passo a passo a passo a passo a passo.